Olá, bom dia! Hoje eu estou aqui para fazer a você um convite maravilhoso, um convite que Jesus Cristo fez a todas as pessoas que estavam próximas a Ele. Veja só, esse convite está em Mateus, no capítulo 11, e no versículo 28, é muito conhecido. Ele disse assim, Esse é o convite que Jesus Cristo faz para você nesse momento, meu amigo. Eu não sei onde você está agora e pelo que você está passando, mas Jesus disse, Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo te faz um convite agora, porque se você se entregar a Ele, se você entregar os teus problemas, as tuas situações difíceis a Ele agora, Ele vai aliviar a sua vida, Ele vai te ajudar a aliviar essa carga. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Você precisa aprender de Jesus a humildade. De repente você está precisando da ajuda de alguém. De repente você olha de um lado para o outro e você precisa da ajuda, mas você não tem a humildade de pedir. Você não tem a humildade de ser ajudado. É aí que Jesus disse, Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E Ele quer te ensinar a humildade. Para Ele ensinar, você precisa reconhecer que você é orgulhoso. Você precisa reconhecer que você está usando o orgulho. E o orgulho não deixa o poder de Deus operar. Então, meu querido, não sei quais são os teus problemas, mas Ele te faz um convite. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Se você quer ser aliviado, quer ser ajudado, se você quer ter os teus problemas resolvidos, a tua situação resolvida, você precisa entregar-se a Jesus Cristo. Você precisa entregar-te a Ele e Ele vai te ajudar. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra. Um abraço a você.